Tem cinco canários brigando aqui, mas já estão brigando, eu já fui lá, já toquei, eles continuam quebrando o pau. Não sei o que aconteceu nesses canários, eles sempre ficam de boa. Eu já toquei ele umas quatro vezes, aí falei, ah, vou pegar o celular para filmar. Eu nem sabia que esses bichos brigavam, parece galo. Tem dois lá no IP e os outros três aqui. Tem mais um, são seis. Mais um lá em cima. Aí tem um.